Fala galera bacana! Bom, hoje nós vamos aqui criar um cartão de visita no CorelDRAW. Espero que você goste do vídeo, peço desculpa pelo prazo que fiquei sem gravar, realmente estava bastante complicado aqui pra mim, né? Eu tive que resolver muitos problemas, então isso acabou atrapalhando aí as gravações dos vídeos, beleza? Então, eu peço desculpa por isso. Você que assiste o canal pela primeira vez, se inscreva no canal, tem um quadradinho vermelho aqui, você pode clicar e se inscrever, tá? E peço a vocês também que compartilhe os vídeos pra ajudar, pra que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que você está tendo aí de aprender CorelDRAW e Photoshop aqui no canal. Então, vamos lá, não deixe de comentar e também de deixar o seu like. Então, vamos lá, nós vamos criar esse cartãozinho e pra isso precisamos criar um novo documento. Eu vou vir aqui no menu arquivo e novo. Aqui vai aparecer esse painelzinho aqui pra gente, né? Que é o painelzinho pra você criar um novo documento. Então, nós vamos aqui colocar o nome. Vamos colocar cartão de visita... Vamos colocar cartão de visita hospital. Hospital, hospital, certo? Então, agora nós vamos aqui modificar a unidade de medidas pra milímetros e vamos colocar largura 91 e altura 51. Feito isso, você vai colocar aqui duas páginas, tá? Mas não precisa colocar agora. Vou até te falar aqui o porquê. Se você cria duas páginas, por exemplo, quando você está elaborando o seu documento e você precisa fazer várias copies até você chegar em uma conclusão legal, isso vai te atrapalhar, tá? Porque você, quando pular pra segunda página ou ficar pulando de página por página, você vai perder a visibilidade de algumas imagens dentro do seu documento. Então, nós vamos utilizar aqui... Opa, desculpa. Nós vamos utilizar aqui, por exemplo, apenas uma página e depois nós acrescentamos mais. Resolução, você precisa deixar 300 dpi, que são as resoluções aí pra impressão. E o modo de cor primário, você vai deixar sem mic, que é o modo de cor pra impressão, tá bom? Então, vou deixar aqui e dar um ok. Criei aqui, agora eu vou clicar duas vezes aqui e vou criar o meu limite. Então, eu cliquei duas vezes no quadradinho aqui na ferramenta retângulo. Então, criando, você vai criar esse limite ao redor da sua página. Então, ótimo. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos começar a criar alguma estrutura interessante pro nosso cartão. Então, nós podemos criar duas bases, por exemplo, né? Olha aqui, ó. Podemos fazer isso aqui, ou simplesmente fazer isso aqui, ó. Dá um Ctrl C, Ctrl V e traz aqui uma barrinha pra o centro, diminuindo com o Shift. Coloca aqui a cor branca, tira o contorno e no fundo você vai colocar um vermelho. Então, você pode vir aqui e colocar um vermelho. Eu não gosto muito desse vermelho aqui que nós temos na arte, por quê? Eu acho esse vermelho muito forte, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou clicar aqui na cor, clico duas vezes nessa caixinha aqui de tinta e aí eu vou aqui modificar a cor. Vou colocar um pouquinho mais escuro aqui, ó. Então, vou colocar aqui, mais ou menos aqui e dar um OK. Pronto. Já dado o OK aqui, agora nós vamos começar a trabalhar o nosso cartão. Podemos fazer assim, tá? E podemos modificar ele também. Então, você tem essa opção de trabalhar assim ou trabalhar criando aí algumas ondas aqui, né? Você pode fazer isso utilizando a base de cima, né? Você pode criar uma base aqui de cima e começar a fazer essa onda a partir dela. Por exemplo, posso tirar isso aqui. Ó, vamos deletar isso aqui. Calma aí, deixa eu só arrumar aqui o teclado. E isso. Então, nós podemos deletar isso aqui e vamos colocar isso aqui de branco e um contorno só para a gente visualizar. Agora, eu vou fazer uma cópia, CTRL-C, CTRL-V e vou trazer aqui para cima. E a partir daqui, eu agora vou clicar com o botão direito e converter em curvas. Por que eu estou convertendo em curvas? Para eu poder utilizar a ferramenta forma, tá? Sem ela, se eu faço isso aqui, por exemplo, ó. Se eu faço isso aqui, por exemplo, e venho utilizar ela, eu vou apenas arredondar os cantos. Por quê? Isso aqui é um objeto e eu preciso transformar ele em um objeto em curvas, né? Então, olha aqui, ó. Se eu venho aqui agora e aperto CTRL-Q ou clico com o botão direito e converto em curvas, eu posso vir aqui e alterar a forma desse objeto, tá certo? Então, isso é bem legal. O que permite aqui com que eu venha aqui na ferramenta forma e utilize algumas curvas, por exemplo. Então, eu vou levar isso aqui para cima e aqui eu posso começar a brincar. Como, por exemplo, eu posso vir aqui nessa linha, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó, venho aqui na linha, clico com o botão direito, coloco em curvas. Agora, basta puxar para baixo e puxar um pouco para cima aqui, ó. As curvas. Então, eu vou ter mais ou menos isso aqui, que é bem legal, né? Então, vou deixar aqui dessa forma. E lembrando também que você poderia ter deixado esse nó aqui abaixo, ó. Então, é só uma questão de posição. Você pode levar ele para cá, você pode trazer ele para cá. Vai depender do estilo do cartão que você quer. No nosso caso, eu vou fazer uma curva bem suave aqui e vou levar os dois nós para cima. Porque eu quero que fique bem menor ainda. Então, vou aqui só ajustar as curvas agora. Ó. Essa aqui eu posso puxar um pouquinho mais e levar um pouquinho mais para cima para acentuar bem a curva. Então, é um cartão bem simples, bem básico aí para você estar trabalhando. Então, você pode fazer isso aqui, certo? Isso aqui é bem legal. Ou você pode também utilizar a ferramenta caneta. Vou deletar aqui, ó. Que você pode preencher, tá vendo? Mas eu vou deletar aqui e fazer com a ferramenta caneta. Então, você vai vir aqui, ó. Na ferramenta mão livre. Vai clicar, segurar e vai vir até a ferramenta caneta. Aqui, você vai poder fazer o seguinte. Você escolhe onde você quer fazer a curva. Clica no primeiro ponto. E aqui, ó. Você clica, segura e você consegue fazer ondas, né? Ó. Que permite você também curvar o seu objeto. Tá vendo que interessante? Então, ó. Fechou aqui. Você pode vir aqui e pegar a ferramenta caneta e continuar ajustando. Então, olha que legal. Tá vendo? Agora você vem aqui na ferramenta preenchimento inteligente e preenche aqui, ó. Então, agora você pode mudar de cor. Então, você tem várias formas aqui de você fazer isso. Vamos deixar aqui dessa forma. Na parte de baixo, eu vou fazer um ctrl-c, ctrl-v. E vou trazer uma barra vermelha aqui, ó. Como nós não vamos escrever nada nessa barra vermelha, eu vou deixar ela dessa espessura aqui. Tá? E vamos fazer o seguinte agora. Essa onda aqui, eu acho que ainda poderíamos trabalhar ela um pouco melhor. Acho que ela não tá bem elaborada aqui, ó. Então, eu vou puxar um pouco pra cá pra curvar bem aqui na ponta, tá? Ó. Vou puxar isso aqui um pouco pra baixo. Aqui um pouco pra cima. Então, eu vou aqui, ó. Tentando aperfeiçoar ao máximo isso aqui, ó. Certo? Posso até puxar aqui um pouco pra fora pra ver, ó. Se fica legal, ó. Tá vendo aí, ó. Então, eu posso fazer isso aqui, né? Aí, depois... Isso aqui foi feito só de propósito pra ensinar vocês. Vamos supor que vocês querem que fique aqui. Você pode criar um ponto aqui, ó. Por exemplo, na linha. Tá, ó. Vem aqui na linha, cria um ponto. E aí, você pode modelar isso aqui, ó. Ou então, fazer uma interseção que é um pouco mais rápida, ó. Você seleciona o fundo, pressiona Shift, seleciona o objeto, faz aqui uma interseção, ó. Vem aqui em cima, interseção, deleta esse de fora e vai ficar assim. E ainda dá pra você continuar trabalhando, ó. Caso você tenha mudado de ideia, tá vendo? Isso aqui é legal. Então, você pode continuar trabalhando aqui, ó. Então, vou deixar mais ou menos aqui. Vou levar isso aqui um pouco pra cima. Então, vou deixar mais ou menos aqui. Nós vamos trabalhar isso aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou na internet aqui e vou buscar uma imagem, uma logo, logo hospital. Aí, nós vamos procurar uma logo aqui de hospital, certo? Vamos pegar aqui esse coração aqui, ó. E aí, nós vamos utilizar esse coração. Ih, ele tá com as marcas aqui. Vamos tentar encontrar outro aqui, né? Então, peraí. Vamos utilizar aqui esse... Não, não vai ficar legal. Queria uma logo aqui mais interessante. Acho que pode ser essa daqui mesmo, não sei. Deixa eu ver se eu acho uma aqui já com fundo transparente. Então, ó. Vou vir aqui em ferramentas, colocar transparente. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui nesse sentido. Então, eu posso utilizar aqui, por exemplo. Eu gostei dessa daqui. Achei interessante. E gostei também dessa daqui, ó. Poderia utilizar ela, né? É, eu acho que eu vou utilizar essa daqui de cima. Essa daqui. Deixa eu ver se ela tem um fundo transparente. Tem. E agora eu vou arrastar ela aqui pra minha área de trabalho e vou soltar ela aqui, ó. Ótimo. Vou trazer ela pra cá. E aqui eu vou ocultar esse nome, porque eu vou colocar um outro nome aqui, certo? Então, eu vou ocultar aqui e vou deixar ela aqui. Tá vendo que ela tá um pouco fora da cor? É só você vir em efeitos, ajustar, curva de tons e procurar puxar os tons escuros aqui pra baixo. Aí você vai aproximando essa cor, tá vendo? Puxa os tons claros também, ó. Aí você vai aproximando a cor. Você vai tirando a luz e deixando ela mais da cor da arte. Então, eu acho que assim fica bem legal. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar a ferramenta texto e vamos criar um texto. Vamos chamar esse hospital de Santa... É... Santa... Geralmente chama isso mesmo, né? Santa... Não sei o nome de nenhuma Santa. Deixa eu ver aqui. Santa... Lúcia. Acho que é isso mesmo. Então, eu vou colocar aqui. E aí eu vou colocar da mesma cor aqui, ó. Tá? E vou escolher uma fonte um pouquinho mais grossinha pra ficar bem legal. Então, trazendo aqui. Vamos colocar uma fonte... Vamos buscar aqui. Acho que pode ser essa. Aí eu vou buscar aqui a ferramenta forma e vou juntar aqui um pouco, ó. Tá? Então vai ficar assim. E agora vamos trazer pra cá. Beleza? Vamos diminuir aqui. E aqui nós vamos só colocar aqui o nome e vamos escrever aqui o seguinte. Vamos colocar... Hospital... Isso. Hospital Santa Lúcia. Tá? Só pra ilustrar aqui mesmo o nosso cartão. É... Tá um pouco desalinhado. Você consegue perceber que está desalinhado aqui, ó. O hospital. Então você seleciona os dois, aperta a tecla L. Ele vai alinhar. Tá vendo? E aí... É... Você pode trabalhar dessa forma. Pode pegar a ferramenta forma aqui também. Chegar aqui em um espaçamento um pouco maior. Tá vendo? Hospital Santa Lúcia. E tal. E aqui... Vamos tirar o contorno pra... Ficar legal e colocar um preenchimento branco. Então... Pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar essa mesma fonte pra não ficar mudando tanto. E vou aqui fazer o seguinte. Aí vamos supor que esse cartão... Três médicos atendam por esse cartão. Então nós vamos aqui aproximar um pouco. Com a ferramenta forma. E vamos colocar o nome de três médicos. Vamos colocar... O primeiro médico vai chamar Snake. Tá? Então o primeiro médico se chama Snake. Cara, eu nunca vi... Na minha vida... Aqui em Brasília. Nunca vi na minha vida. Tá? É muito cachorro mesmo, cara. Então, ó. Snake. E aí embaixo aqui nós vamos colocar o telefone do Dr. Snake. Dr. Snake é o seguinte. O telefone dele é de Minas. Então... DDD38. Amo Minas Gerais. Show de bola. Minas Gerais, então... Sou mineiro, né, cara? Então coloca aqui. Tá? E aí você pode colocar aqui... Aqui supondo que é a clínica particular desse doutor, né? Os três atendem nesse hospital, mas cada um tem uma clínica particular. Ou então você pode colocar... É... Desse jeito mesmo. Vamos colocar aqui. Aqui a gente coloca o seguinte. Avenida. Ramos. Opa! Ramos. Aguiar. Show. Centralizou. Vamos só dar uma diminuída aqui. Vai dar pra enxergar de boa depois, tá? E aqui embaixo nós podemos colocar uma fonte mais fina agora, tá? Aqui nesse endereço. Então vamos colocar aqui... Uma areal. Vou colocar essa daqui. Eu achei ela interessante também, ó. Então vamos colocar essa daqui e vamos centralizar, cara. Pronto. Centralizou. Só vamos agora pegar, fazer uma cópia aqui. E nós podemos colocar, por exemplo, o bairro. Por exemplo, bairro... Ah, letra maiúscula. Bairro... É... Itapuã. Então, bairro Itapuã. Então, ótimo. Vamos colocar aqui, bairro Itapuã. Selecionou tudo. Aperta a tecla C. Ele vai ficar juntinho, tá? Agora você pode aumentar aqui. Tanto que você achar necessário. Eu acho que não precisa mais do que isso no momento até a gente ver a divisão dos demais. Eu quero aqui três médicos. Então vou dar um Ctrl G. E vou fazer uma cópia aqui, ó. Basta você arrastar, segura com o clique, arrasta, solta aqui mais ou menos na posição que você quer. Digamos que aqui esteja bom. Você clica com o direito sem soltar o esquerdo e solta tudo junto. Agora aperta o Ctrl R. Formou. Você seleciona tudo. Dá um Ctrl G. E agora você vai aumentar, mantendo a proporção, tá? Vamos levar um pouco mais pra cima. E agora você pode aumentar aqui, mantendo a proporção. Tá ótimo. Então aperta a tecla Shift, clica aqui no fundo e aperta a tecla C. Lindo. Agora é só você desagrupar tudo. Ctrl U. Aqui mais uma vez. Ctrl U. E agora você pega uma cópia disso aqui, traz pra cá. E coloca aqui um telefone geral. Vamos supor que a clínica tenha um telefone geral. Então vou colocar aqui DDD38. Não liga aqui, eu não sei nem de quem que é esse número, tá? Então, vamos aqui colocar um telefone qualquer. Olha, cara, quase repetiu o número aqui, hein? Então vamos colocar assim. E vamos colocar ele aqui mais ou menos, ó. Isso. Aqui nós podemos pegar algo fino assim, ó. Por exemplo, aqui o endereço. E vamos colocar aqui na frente pra galera saber qual operadora ou se é o WhatsApp, né? Por exemplo, assim a gente pode colocar aqui o WhatsApp, por exemplo. E colocar aqui pequenininho. Pode até colocar logo, né? Do WhatsApp. Vocês que escolhem aí. No caso aqui eu vou colocar só aqui, tá? Vou selecionar tudo. Dá um Ctrl G. Pressiona o Shift. Seleciona a página e aperta a tecla C. Seleciona a página do arquivo aqui, tá? Então ótimo. Feito isso aqui, o que nós vamos fazer agora? Eu acho que aqui merece um separador. Então nós vamos colocar uns separadores aqui. Vou pegar aqui. Eu posso fazer um separador até com a ferramenta retângulo. Ó. Pego aqui a ferramenta retângulo e faço um separador aqui como se fosse lá no Photoshop, né? Utilizando o retângulo. E coloco aqui. Separador pode ser feito assim ou com a ferramenta mão livre e uma linhazinha fininha, tá? Então ó. Vou diminuir aqui. E aqui eu vou aumentar aqui com o Shift. E vamos deixar mais ou menos aqui. Vou arrastar um pra cá e vamos colocar aqui nessa posição. Então olha que bacana. Vamos levar isso aqui um pouco pra cima. Seleciona tudo. Dá um Ctrl G e vamos colocar isso aqui um pouco acima. Outra dica. Pra ficar alinhado a mesmo tamanho aqui e aqui, você vai usar uma ferramenta retângulo. Vai vir aqui e puxar um retângulo até aqui. Seleciona todo o texto aqui, pressiona Shift, seleciona o retângulo e aperta a tecla E. Pronto. Então você tem aí a mesma altura. Olha a harmonia do cartão, que bacana. O que você pode fazer aqui também? Pode fazer o seguinte. Dá um Ctrl C e um Ctrl V. Coloca uma cor mais escura só pra você fazer o efeito. Clica, arrasta o eixo de rotação pra cá. E agora você rotaciona levando pra cima. Vai ficar mais ou menos assim. Vamos puxar um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Pra ele encostar ali, ó. Encostou? Não encostou. Então vamos puxar novamente pra encostar. Encostou? Ótimo. Busca aqui preenchimento inteligente e clica aqui. Clicando aí, você vai deletar aqui. Vai colocar essa mesma cor aqui, ó. E agora você vai clicar nessa latinha de tinta duas vezes e vai aumentar aqui, ó. A sombra. Pronto. Dá um OK. Pega a ferramenta transparência ou aperta a tecla G. Puxa aqui e preenche aqui, ó. Então basta preencher aqui, ó. Prontinho. Agora você pode regular aqui esse efeito. Conforme a sua necessidade. Conforme você achar aí que fica legal, né? Então, ó. Isso se você quiser deixar esse efeito. Eu acho bacana aqui nesse caso. Tudo vermelhinho assim. Sem o efeito. Beleza? O nome tá fora do centro. Então você vai selecionar tudo. Dá um CTRL G. Pressiona SHIFT. Seleciona o fundo. E aperta a tecla C. Olha que bacana. Tá alinhado, né? Tá alinhadinho. Então tá tudo bonitinho aí. Prontinho pra ser impresso. Então se você quiser fazer uma segunda página agora, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó. E clicar com o botão direito e vir aqui em inserir página pós. Ou simplesmente clicar aqui, ó. Pronto. Criou uma nova página. Essa primeira, você vai colocar o nome aqui, ó. Renomear página. Você vai colocar frente. Tá? A segunda, você vai clicar. Renomear. E vai colocar verso. Pronto. Você vai fazer uma cópia disso aqui. Dá um CTRL A. CTRL C. Vai vir aqui e um CTRL V. O que você vai fazer aqui agora pra fazer aqui o verso? Você pode fazer o seguinte. Olha isso. Vamos deletar isso aqui. Deletar isso aqui. Nós temos aqui um fundo branco. Certo? Vamos colocar esse fundo cinza. E agora, nós vamos puxar aqui um contorno. Um contorno interno. E vamos deixar esse contorno mais ou menos aqui. Vou dar um CTRL K. E vou colocar esse contorno branco. Então, um contorno branco. Certo? Isso aqui você pode também estar alterando aqui e puxando. Tá bom? Então, vai ficar assim. Agora, você pode deixar isso aqui. Pra ficar um cartão mais econômico. Você pode deixar tudo preto e branco. Tá? Então, o que você vai fazer? Isso aqui você vai colocar... Vou colocar um pouco cinza assim. Isso aqui você pode fazer o seguinte. Ou rasterizar aqui. O rastreio de contorno logotipo detalhado. Ou você vai vir aqui em efeitos. Ajustar. Vai vir em brilho contraste. Tá vendo? E vai puxar aqui o brilho pra trás. Ele vai ficar assim. Aí, você pode também ir procurando... É, no caso, você pode deixar preto aqui. Dá um OK. E aí, você joga uma transparência aqui. Pra igualar a cor. E você pode controlar aqui na transparência. Depois, só converter em bitmaps. Tá bom? Você pode fazer isso ou rasterizar. Se você já tiver a logra rasterizada. Isso aqui você vai apagar. Vai pegar isso aqui. Vai diminuir isso aqui. E vai fazer isso aqui. Agrupar. E vai diminuir aqui. Então, pode diminuir. E vai trazer pra cá, cara. Beleza? Nada impede também, pessoal, disso aqui... Não poder ser um pouco mais escuro. Você pode deixar um pouquinho mais escuro aqui. Aí, agora você vai fazer o seguinte. O telefone você pode excluir. Já tem ele lá na frente. E agora, o que nós vamos fazer? O que é que tem aqui... Num negócio desse de hospital? Você pode colocar... O tipo de serviço. Pode colocar o valor. O nome do cliente. Alguma anotação. Você pode colocar... Quem foi a atendente. Por exemplo, aqui na frente. Eu posso criar uma caixinha. Nada me impede. Vim aqui, criar uma caixinha. Colocar os cantinhos arredondados. E vim aqui e colocar, por exemplo... Vamos colocar o contorno aqui da mesma cor. E vamos colocar aqui, por exemplo... Com essa linha aqui. Só que sem... Esse espaçamento. Vamos colocar aqui... A atendente. Só que tudo maiúsculo não. Vamos colocar... A atendente. Pronto. Coloca aqui. Seleciona os dois. E aperta a tecla C. Já aproveita isso aqui. E já traz para cá. Por quê? Porque aqui você pode fazer um outro lance. Ou você pode... Vou arrastar isso para cá. E pode fazer linhas assim também. Deixa eu dar uma ideia aqui para vocês. Vocês podem pegar aqui a ferramenta mão livre. Pode clicar aqui. Escolhe o lugar que vai ficar a linha, por exemplo. Ah, eu quero que todas as linhas fiquem aqui. Você clica. Solta. Arrasta até onde você quer a linha. Pronto. Ah, eu quero a linha aqui. Agora você vai centralizar ela. E agora você vai fazer cópias. Ó. Escolhe o espaçamento. Acha que isso está bom? Faz a cópia utilizando o mouse. E aperta CTRL R várias vezes. Beleza? Fez isso aqui. O que você vai fazer? Vai deixar o espaço para colocar os nomes. Então, ó. Você vai trazer isso para cá. Então, você vai colocar os nomes. Depois você volta. Então, vamos colocar aqui. O que seria aqui? O que poderia ser aqui? Ah, aqui poderia ser o serviço. Então, beleza. Um tipo de serviço. Certo? Opa. Não vamos mexer aqui por enquanto. O que vai ser o tipo de serviço? Então, você pode colocar aqui uma linha chamada aqui. Que é o tipo de serviço. Então, eu acho que até aqui está bom. Isso. Agora eu vou criar uma outra linha aqui a partir dessa. Aqui a partir dessa. Então, essa linha aqui eu vou diminuir ela. E eu vou colocar aqui o seguinte. Vou colocar o valor. O valor desse serviço, né? Sempre colocar aqui dois pontinhos só para a gente... Isso. Então, o valor desse serviço aqui. Certo? Mais embaixo aqui, você pode colocar o nomes. O nome do cliente. Então, você pode colocar cliente. Coloca dois pontinhos e pronto. Tem mais alguma coisa? Se não tem, você vai deixar uma linha para o nome do cliente. Vai colocar o seguinte. Anotações. Beleza. Então, aqui você vai colocar anotações. Dois pontinhos. Pronto. O que você vai fazer agora? Pega essas linhas. Se aqui é anotação, você chega elas até aqui. Essa aqui, você vai chegar ela até aqui. E essa até aqui. Não precisa seguir um alinhamento aqui. Só precisa estar juntinho assim. Tá bom? Então, fica... O que é legal aqui é você deixar um espaçamento mais ou menos igualado entre elas. Então, você emenda ela nos pontinhos ou você deixa mais ou menos parecido assim. As linhas também você pode deixar um pouquinho mais claro. Então, você seleciona tudo aqui. Tirar o valor. Calma aí. Seleciona aqui. Vou colocar aqui essa mesma cor. Então, seleciona essas linhas. Calma. Seleciona essas linhas e coloca aqui o valor. Pronto. Aqui embaixo, isso aqui tudo você pode colocar em negrito. Tá? Pra começar aqui, ó. Só pra ficar legalzinho. Aqui embaixo, vamos supor que o seu produto ou o seu atendimento, ele teve uma data. Então, você coloca ou data ou não sei, ó. Pode colocar horário. Não sei. Aí, você coloca aqui, tipo, um underline normal. Coloca a barrinha. Underline. Barrinha. Aquilo que você já aprendeu mesmo lá no Word e tal. E aí, você pode colocar as caixas do tamanho que você desejar. Às vezes, as pessoas gostam menorzinha. Outras gostam um pouco maior. Então, você faz isso aí, ó. Tá? Então, olha aí. Prontinho. Então, vai ficar assim. Aí, pra não ficar feio, você seleciona tudo aqui. Pressiona Shift. Seleciona a linha. Aperta a tecla R pra ele ir pro cantinho. Aqui, você pode arredondar os cantos, tá? Se você preferir, arredonde os cantos. Aqui, você pode arredondar quanto você quiser. Basta usar a ferramenta forma. Então, você vai ter os cantinhos assim, arredondados. E olha aí o cartãozinho que bacana. Então, é um cartão que fica bem moderno, bem show de bola, né? Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse cartão. Compartilhe o vídeo e deixe seu like. O seguinte, não como as imagens foram só uma longa, eu não vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Mas, pra ajudar vocês e tal, eu vou deixar lá nos meus downloads, lá nos downloads no canal, no site, vai ter downloads e vai ter arquivo CDR. Vai lá e baixa esse cartão de visita. Vou deixar esse cartão de visita lá pra você estar utilizando, tá bom? Às vezes, você não consegue fazer, não dá conta. Então, eu vou deixar ele lá pra vocês utilizarem aí esse CDR. Espero estar ajudando vocês e um forte abraço a todos vocês. Fui, bye, desculpa qualquer erro aí no vídeo, tá bom? Abração e deixe a sua sugestão aí pra melhorar os vídeos, caso eu esteja pecando em alguma coisa, tá bom? Agradeço aí e até a próxima. Fui!